Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, vamos jogar pela primeira vez Oddworld Soulstorm, mais uma aventura aí do nosso querido... Bom, pelo menos meu velho e querido amigo Abe, né? Esse carinha de zois bugaiado que vocês estão vendo aí. Que, caras, eu acompanho há muitos anos. Eu era criança, velho. Eu era criança. Estou com 35 anos. Eu era criança quando joguei o primeiro jogo da série no meu primeiro PC, cara. Se eu não me engano, na década de 90 ainda ou finalzinho de 90, um negócio assim. E desde então eu me apaixonei, cara. É um jogo de plataforma bem diferente do que existia na época em que ele foi lançado. E desde então ele vem, sim, mantendo a galera que é fã. Claro, sempre aí abrindo oportunidades para novos fãs se achegarem. E agora o Soulstorm, ele acaba de ser lançado oficialmente na Plus do mês de abril, pessoal. Então está disponível para todo mundo que é assinante da Plus chegar lá e baixar o jogo de graça. É óbvio, cara, que eu não ia esperar para poder jogar a primeira run, né? Ou melhor, experimentar o jogo pela primeira vez com vocês, né, cara? Eu não ia esperar. Eu não ia fazer isso sozinho. Então estou aqui no horário de almoço de novo gravando para vocês. E espero que vocês gostem. E eu também espero gostar. Não se esqueçam de já deixar o like violentasso de vocês. E se não forem inscritos do canal, olha a oportunidade aí. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nada. Bora lá para o novo jogo. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu joguei, mano, a raça dele estava sendo caçada para servir de comida para essa raça aí, ó. A raça desses malucos aí, desse maluco que aparece aí, ó. Se eu não me engano, era isso. Eu também não sei, tá, pessoal? Se tem legenda, se está localizado, nada. Estou pegando o jogo pela primeira vez agora e vamos ver. E aí Vamos lá. Olha ele aí, que bonitinho, meu Deus. Olá, Ibi. Quanto tempo, velho. Caramba, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas opções, tá? Beleza. Jogabilidade normal, ok, 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 ok. Áudio automático, música. Vou deixar tudo 90%, tudo 100%, tá, pessoal? Vou deixar tudo 100%, tá? Não tô vendo nada de legenda, tá ligado? Bom, vamos lá. Tchau. 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 Legal, tem legenda. Um detalhe, tá, pessoal? Ele tá sendo, né, dado aí, entre aspas, gratuitamente pra galera da Plus no Playstation. Cinco! Beleza? Playstation 5. Olha nóis aí. Caramba, velho. Tchau. 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 Apenas como assim. E então, e aí... E aí, Wham! Slick nuggets. Oh, Illo! Eu amo Abe. Illo, Abe. A小 face. E você for um abraço. Isso é incrível. Aqui é o Abe. Aqui é o Abe. Sim, Abe! Sim. Ei, eu amo o Abe. Abe o Salvador. Liberdade pra sempre. Porque sim, né? Você é responsável por salvar todo mundo. Sempre, em todo jogo. Olha ele. Mas ela era verdadeira. Ela me deu isso. E ninguém lembra ela. Você não é mais um escravo, Abe. Você tem os ensinado a sua vida toda. Mas você e os outros foram sob um pedaço. A espelha, vivendo suas vidas dentro de mentes sobre mentes. Até, finalmente, foi uma verdade terrível que você descobriu. Que rompe sua mente livre. Agora, agora você deve crescer. Mas como eu posso... A espelha deve crescer para as mentes derrubarem. A espelha que te deceitou. Mas nós estamos livres agora. Eu só preciso de algum tempo. Você não tem tempo. Sua voz, eles acreditam, 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 e eles levam aqui. Mas você mesmo você tem ainda de cumprir com isso. Mas você deve, você deve agora, ou a chance vai ser perdido. Você pode ter escapado as mentes mortais, mas não as escravidas que você se encarou para você. Mas é terminado. E Rupjur Farms é cumprido. Nós estamos livres agora. Não, Eve, não está terminado. Só o começo. Mas eu estou tão cansado. Eles estão cansados. Não há descanso. Não há tempo. Não há tempo. Mas nós estamos segredos agora. Só para você, few. E só para este momento. Mas este momento... Coitado, nunca tem paz, velho. Eu estou desculpando, Eve. Mas é realmente é a questão de você. Agora começa, Eve. O sucesso de todo o seu povo. É a questão de você. Caramba. Meu amigo. Caramba. Já começou? Assim? Beleza. Use para segur... Tá. Tá, eu já entendi. Cara, como está bonito, velho. Galera, depois deem uma pesquisada nos antigos. Só para vocês darem uma olhada, mano. Só para vocês verem como que era o jogo e como que está agora. Ah, tá. Ah, tá. Pula, mano. Aê. Ah, tem pulo duplo. Tá, se estiver pegando fogo, bolinha para rolar. Beleza. Tá. Beleza, checkpoint. Nossa, olha os caras dando tiro lá no fundo, ó. Ahn, aperte triângulo para mostrar a roda no inventário. Selecione a garrafa da água. Beleza. Tá, mas a gente não tem. Ah, agora tem. Garrafa da água. Não, não, não. É, eu devia ter mirado aqui, né? Não. Tá, pulo duplo. Foi o que a gente aprendeu. Tô louco, mano. Acho que eu devia ter... Bom. Só que o que que é? Ah, vida. Beleza. Não, 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 não. Putz, mano. Aê. Eita, pega. Pera aí. Porra. Nada. Aê. Ai. Mano do céu. Nossa, cara, que susto. Tá. Cara, o jogo já começa no fervo, mano. Não. Puta merda, puta merda. Morreu. Nossa, bem. Ah, mano. Que saudade que eu tava disso, brother. Caramba. Vamos lá. Só que quando ele morria nos outros jogos, ele fazia um outro barulhinho, mano. Ele gritava... Quando ele caia nas coisas, eu rachava ali. Eu e meu primo, a gente rachava ali. Bem... E caia. Tá. Aê. Beleza. Tá. Ai, mano. Não, 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 não. Depois você fazia um esquema assim, ó. Olha lá, mano. E aí você possuía os caras, mano. Você mandava... Não, volta. Você mandava esse espirituzinho. Você possuía aqueles caras que tá lá atrás atirando, ó. Quem jogou lembra. Nossa, mano. Mas eu tô indo pro saco. A minha vida. Não, 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 não. Ha! O barulhinho, quando ele morre, continua o mesmo. Tum, 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 tum. Caramba, mano. E aí? Não! Nossa, mano, ferrou. Meu Deus. Ah! Ai! Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que tem um monte de checkpoint, né, cara? Ah, para, mano. Pega a aguinha. Acho que lá não precisa, né, mas... Bom, sei lá. Oh, vida! Pega toda a água possível, mano. Garrafa de bebida. Tá. E como eu uso elas? Usa o fogo, hein? Usa ela para sua avançada. Ah, olha lá. Quer ver, ó? Olha, mano! Entendeu? Entendeu? Entendeu, anciã? A anciã morreu, mas ela continua falando com a gente. Então tá, vamos escolher lá. É, olha lá, aqui. Ó, usa o fogo ali, ó. Olha lá. Olha, mano. Agora, claro. Beleza. Tá dando bom. Cara, já veio que eu vou me divertir pra caramba jogando isso aqui. Eu adorava esse jogo quando eu era criança, galera. Na moral, sério mesmo. Ah lá! Ah lá, mano, as falas. Fala, amigo. Caramba, velho. Você tinha uma ação específica que se chamava os amigos, mano. Pra eles te seguirem, né? Tá. Nossa, eu tenho que mostrar isso aqui pro meu primo, cara. O que a gente jogou esse jogo quando era criança, mano? Ei, 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 ei. O que que é isso aqui, hein? Tá. Tá. Não. Peraí, 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 peraí. O ruim é que vai detonando essas pedrinhas aqui, ó. Ai, caramba. Pula, não? Ai. Deixa eu detonar isso aqui, mano. Senão eu vou acabar relando esse negócio aqui ainda. E aí? Ai, ei, 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 ei. Puta merda, o cara tá lá no fundo. Sai! Nossa, mano. Fedeu, galera. Aê. Aê. Boa. Dá a vida pro garoto Ai. Por favor. Puta a Adriana. Nossa. Laquei. Olha. Vou entrar lá também ijon! Muito correto! Mano, ai ai ai! Ó, um tiro mano, já ia pro saco. Tá... Tá, mas e ai? Tá, mas... E ai? Ixi mano, e ai? Ah, lá em cima mano. Ai, caliu! Nossa cara, eu vou pro saco. Olha minha vida, já era. Vida, 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 vida! Boa! Levanta! Vai mano! Abre os caixotes. Beleza, bebida. Tá ai? Ah, tô cheio. Cheio. Opa, pera ai. Ah, tá, não, não. Sai, sai, sai! Ahn, aqui. Ahn, aqui. Já era né? Já. Ih, acabou a água. Ah não, tem ali em cima. Boa, 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 boa. Por que é cheio? Por que é cheio? Não tem água não. Ah, isso aqui era da água. Boa, boa, boa. Mano. Vambora velho. Meu Deus! Meu Deus! Olha os bichos ali atrás, meu Deus. Morri Eita, cara Aqui, ó O bagulho aqui, eu não vi Vamos lá, garotinho O jeitinho de ele andar é demais, mano Opa, opa, opa Se você não salvar você Você nunca salvará os outros Corra! Tá, se você não se salvar Jamais vai conseguir salvar os outros Corra! Pesadelo, cara! É, o começo já é Tenso Aí, ganhamos o primeiro troféu Piedoso Em 17 minutos Tá Próxima fase Próxima fase Ah! ... He.. Heeeey... You know me? He he.. Soon the whole.. The whole.. The whole other world will know you! I'm sorry, I... I don't know how to- Mas você pode! Você pode nos ajudar! Eu pensava que eu falava! Eu pensava que eu nunca conhecia você! Mas você pode! E você me encontrou! Você me encontrou! Eu estou muito desculpada! Eu não consigo te salvar! Mas você pode! Você pode nos salvar todos! Mas os outros já estão morrendo! Quem? Os seguidores! Os seus seguidores! Eles não sabem! Cara, que desespero! O que você sabe? Sabe o que? Você... Deve... 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 Tadinho! Deve... Deve... Deve! Tenho o fundo de fundo! Deve! 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 O que será isso aí? O que será isso, meu? Né? E é legal, mano, se a cada fase for ter uma CGzinha assim, da hora, né? Da hora. Antigamente CG era um negócio tão escasso, cara, e hoje é, olha, tão de boa, né? Da hora. Opa. Alguém se inscreveu aqui no grupo de membros, obrigado. Isso parece idiota, mas... Isso é exatamente o que parece. Opa. 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 2 pra cantar. Aí a gente usa a alminha lá. O Ki, né? Legal. Não, de novo. Poxa, será que tem tempo ou tem que ser rápido pra caramba? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tá, e com isso eu abri essa porta, né? É isso aí. Mas e aí? Ah! É o mesmo barulhinho, velho. Galera, comentem aqui, tal, o que vocês estão achando, quando vocês jogarem, caso, né? Vocês tenham jogado o jogo antigo, o que vocês estão achando do novo. Tá, o L1 é pra ele andar na Mocó. Cara, eu lembro disso, velho. Ai, caramba. Isso, Kaleu. Burro. E se pá, dá pra usar o espírito nos carinhas. Olha lá, ó. Viu? Espírito. Caramba. Continuam letais pra caramba. Não, cara. Só botão errado. Puta, não dá pra pegar ele? Ferrou, mano. Tá, vamos lá. Esperar um medidor lá de cima. Cara, já vi que eu já vou sofrer pra caramba, já no comecinho. Tá. Tá, vou ter que cantar aqui, será? Não! Nossa, mano! Ai, meu Deus! Vamos ver, espera aí. Tá. Tchau, 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 tchau. Cara, vai ser complicado, hein? Não! Não! Mano, a risada que eles dão. Ah, meu Deus. Cara, peraí. Ó, isso aqui não vem, ó, neles, ó. Não vem, mano. Puta merda. Deixa descer o nível ali. Tá, dorme aí, tio. Tipo... Mano, eu acho que eu vou ter que esperar ele vir e vou ter que sair correndo, tá ligado? Mano. Ó, ele já vira na hora, ó. Vai, sai! Ah, mano. Eu fiquei pendurado ali, mas eu acho que era esse o esquema. Eu acho que é esse o esquema, mano. Deixa ele vir. Aí ele vai voltar. Aí, sei lá, mano. Eu passo correndo, tá ligado? Nossa, não dá tempo, velho. Cara, eu não sei. Mano, acho que eu não posso tacar um negocinho nele. Será que eu posso tacar um negocinho nele? Não! Nossa! Cara, eu até posso tacar um negocinho nele. Eu adoro eles reclamando, né? Eu odeio essas coisas. Você tacar água, será que ele responde... Não! Será que se tacar água nele, ele responde do jeito? Mas aqui falaria, né, mano? Se tivesse alguma dica do tipo, taque água... O bagulho falaria, mano. Correu! Ixi, não dá pra correr! Cara, eu não sei. Estou definitivamente perdido, cara. E se não for pra cá que tem que ir agora, né? Será que... Não, é pra cá mesmo, cara. Caramba, velho. Impede Abe de usar, tá. Roubar os bang. Roubar os bang. Roubar os bang. Olha, ele fica marcando o sopa ali, mano. E não tem outro lugar pra que eu possa ir, mano. Vai, 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 vai! Não dá, velho. Será que eu sou tão burro que eu não tô conseguindo enxergar algo tão óbvio, mano? Certeza que vocês estão assistindo o vídeo. Vocês já devem ter sacado o que tem que fazer e eu ainda não. Eu não posso cantar. Que daí acorda esse maluco que tá aqui na minha frente. Ah, ele cai, ó. Ele cai, mano. E se eu tentar fazer o seguinte, velho? Pera aí. Pera aí. Descer na frente dele, tá ligado? Não dá, mano. Ele derruba, cara. Pô, ferrou. Ferrou, não sei. Não sei e o jogo não indica. O jogo só fala aqui, ó. Se o bagulho me atingir, eu não posso cantar. E aqui ele fala... Pular sobre os inimigos. Opa! Pera aí, mano. Pular sobre os inimigos? Opa! Pera aí, mano. Olha o bagulho aqui. Você não leu, hein? Ah lá, dá pra pular, mano. Oh, cacete de aguia. E eu... Puta, que raiva de mim mesmo. Agora eu acho que ficou simples. Eu só preciso saber o lugar certo pra pular e não morrer. E não morrer. Quer ver, ó? Deixa ele virar. Pulou! Ih, não dá pra pular. Ah, 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 ah. Ai, ai, ai. Vocês entenderam ali a minha ideia? É pular e cair do outro lado, mano. Só que o problema é que se você barra no bicho, é abraço. A minha ideia, ó. A minha ideia deu certo! Finalmente! Finalmente! Puta merda, Kalil! Finalmente! Tá, pera aí. Calma. Estratégia, estratégia, estratégia. Pega o bangzinho aqui. Não! Pega esse bang. Melequeia tudo ali. Tá, agora sim. Ele não vai vir aqui por causa do fogo. É, mas não vai ter jeito. Eu achei que era uma coisa, mas não é. Eu amo o fogo. 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 Da puta... Deixa eu ver aqui. Ah. Tá. E tem caminho ali pra baixo também. Não necessariamente Acho que eu tenho que fazer ao contrário Pega o O sangue no zóio aqui Vai lá Beleza Ativa Não, não, cara Sai do zóio aí Aí, ó Pegou? Começando a entender Tá, mesmo esquema Caramba, aqui pelo jeito O negócio é mais brabo, hein Ah, esse bagulho explode, mano Eu poderia, puta Entendi, entendi É, não era bem isso, não Não, mas, ok Não Nossa, 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 nossa Tá, mano Vamos pensar Eu espero a hora que aquele palerma apareça Vim pra cá, ó Quer ver, ó Deixa ele vir Receba Aê Ganhou até um tronféu, mano Boa Agora a gente apaga O BO é aquele que tá ali, ó Do outro lado, ó Porque ele vai ver a gente Certamente ele vai ver a gente Vai Vai, vai Vai, mano Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Antes que o outro volta Oh, meu Deus Isso, mano Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá O outro vai virar, mano Vai me ver Aê Receba Tô louco Era pra ter Ah Ah não O outro não vê, mano Achei que ele me via Não vê, não Show É ali que eu tenho que acertar Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá Vai que dá Não Aê Mesmo esquema aqui, ó Foi Não Por que não pegou fogo Aê A risada dele é demais A risada dele é demais Ai, que mentira Ai, que mentira Não Não, 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 não Vamos lá Certo Pô, a gente tava indo bem pra caramba, mano Cola aí, safado Vem cá Vem cá Vem cá Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Receba Beleza, mano Agora é você Toma Toma Cai pra cá Ó, tem que ficar esperto com aquele outro ali em cima Não, desce Beleza, pegou Ficar esperto com o outro ali agora Sou besta, mano Ó, ó ele vindo Ó, ó Sai, sai, sai Nossa, quase Mano Puta, pior que o caminho é lá mesmo Isso Ai E se E se nada, mano Fica quieto Puta Chocoletada Na cabeça, mano Tá, vamos lá Ai, não, não, não Tem que subir ali em cima Vai pra lá, desgraça Vai pra lá, desgraça Aê Não, não Não, meu Deus Ai Aê Caraca Caraca Ai, caramba Bom, galera E é isso aí A gente vai ficando por aqui Porque já deu meu horário Daqui dois minutinhos Eu tenho que logar o ramal aqui de novo, né E já foi meu horário de almoço inteiro Eu espero que vocês tenham gostado do Abe Eu curti pra caramba, mano Fazia muito tempo que eu não jogava, né Um jogo da franquia E agora, com certeza Eu vou jogar esse aqui inteiro Não sei se em live Se quietinho de boa na minha Não sei Escrevam aqui se vocês gostariam De ver esse jogo em live E a gente vai trocando ideia Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter E também no Instagram Links na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau